Quem ainda não sabia que agora tome conhecimento? Existe um pedacinho da Bahia que mesmo em Goiás fica no meio do caminho entre Anápolis e Goiânia. É que o município de Teresópolis foi fundado por nordestinos e a cultura baiana influenciou a cidade de muitas maneiras, principalmente na comida. É por isso que todo ano a cidade para para um grande festival gastronômico só com comidas típicas nordestinas. É o Tereochente e os organizadores levam isso tão a sério que eles mandam buscar lá na Bahia cozinheiras de verdade, de lá do estado para poder garantir que as receitas sejam as mesmas feitas lá na Bahia, por exemplo. A Rita Santos é profissional no acarajé e em dezenas de outras delícias típicas nordestinas que fazem sucesso em todo o Brasil. E não é que ela se sentiu em casa aqui em Teresópolis? O pessoal já sabe que é acarajé, todo mundo está vindo procurar o acarajé de fato, então eu estou me sentindo em casa. O festival vai até domingo na principal praça da cidade. São vários restaurantes e bancas onde são servidos também doces da Bahia e de outros estados do Nordeste. Aqui tem vários doces onde estão nas bodegas. Tem doce, tem suco, tem paçoca, requeijão, tem uma variedade de coisas deliciosas. Muito rica, a cultura nordestina também é destaque na Tereochente. Os bonecos de Lampião e Maria Bonita, casal símbolo do cangaço, fazem o maior sucesso nas bancas de artesanato. Músicas, shows e um espaço para exposição da literatura de cordéis chamam a atenção de visitantes e moradores de Teresópolis. Mas o que faz sucesso mesmo por aqui é a comida. Não tem como não gostar dessa comida não. Comida nordestina é 100%. A comida está perfeita, como a tradição, a melhor comida do Brasil é nordestina. Todo mundo sabe disso. Além de oferecer entretenimento para quem vive ou visita Teresópolis, o festival tem um objetivo comercial e econômico, o de fomentar a gastronomia do município. Já bastante conhecida de quem frequenta aquelas barraquinhas que ficam ao longo da BR-060. A cidade de Teresópolis é uma cidade saborosa. Quando você passa pela rodovia, você já sente o aroma, o cheiro, o sabor e o gosto dos produtos que nós temos aqui.